Nós queremos fazer uma saudação à nossa comunidade universitária, agradecer a todos pelo comprometimento, pelo envolvimento com as coisas da universidade. Foi um ano difícil, todos nós sabemos, lutamos com muitos desafios, conseguimos superar a todos e podemos orgulhosamente dizer, em nome da nossa comunidade, dos nossos estudantes, dos nossos técnicos administrativos, dos nossos professores e a comunidade em geral, que chegamos ao final de um ano, depois de muita luta e muitos desafios, estamos chegando a bom termo. Viver numa universidade, trabalhar numa universidade com um nível de contingenciamento, como nós sofremos no orçamento, e ainda assim conseguir executar uma série de realizações, fazer a manutenção de todas as obras em andamento. Nenhuma obra parou por falta de recurso nessa universidade durante o ano de 2015. Qualificar todos os processos acadêmicos, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão. Um processo crescente, porque as demandas continuam crescentes. Nós só podemos estar aqui para agradecer a nossa comunidade, desejar um feliz Natal, um próspero, feliz ano de 2016, com muita paz, muita saúde para todos. Aproveitamos esse ensejo também para informar a nossa comunidade que, a partir do dia 21 de dezembro, estaremos entrando em regime de horário de verão. Esse horário de verão vai ser estendido até o dia 16 de fevereiro, até o dia 19 de fevereiro. E funcionará como sempre funcionou nesse período de férias escolares, período não letivo da universidade. Então, também chamamos a nossa comunidade para participar de todas as ações que teremos durante os períodos não letivos. Vai ser um período também de muitas ações que envolvem o planejamento de todos os eventos e ações administrativas para o ano de 2016. Convidamos a todos a persistir, a continuar no ano de 2016, com o mesmo espírito de comprometimento, de luta, de trabalho e de dedicação à nossa Universidade Federal de Santa Maria. Parabéns à nossa Universidade pelos seus 55 anos. O resultado do trabalho e do engajamento de toda a nossa comunidade ao longo desse longo período de 55 anos da Universidade Federal de Santa Maria.